Não, eu não vou ligar Não, eu não vou mais ficar triste e nem lamentar Eu não vou ligar, eu não vou chorar Eu não vou ficar esperando você Eu não vou ligar, eu não vou chorar Eu não vou ficar esperando você Não, eu não vou ligar Não, eu não vou chorar Eu não vou mais ficar triste e nem lamentar Eu não vou ligar, eu não vou chorar Eu não vou ficar esperando você Eu não vou ligar, eu não vou chorar Eu não vou ligar, eu não vou ficar esperando você Eu não vou ligar, eu não vou ligar Eu não vou ligar, eu não vou ligar